Delegacia de Corazes Novos, delegado doutor Paulo Ferreira acabou de prender aquele cidadão idoso, né, que é acusado de ter matado uma senhora de 41 anos de idade, zona rural de Lagoa Nova. Doutor, a prisão aconteceu mediante a mandada de prisão e o senhor recebeu e rapidamente esse inquérito instaurado e pedido a prisão do mesmo. Isso, é importante dizer que desde o atendimento dessa ocorrência pelo plantão de Caicó, né, dirigenciamentos foram efetuados no sentido de prender esse idoso em flagrante, né. Todavia, ele embreou pela mata e passou dias aí foragido, mas desde a segunda-feira, com a instrução do inquérito policial, a gente produziu provas e elementos de convicção que levou à sua declaração de sua prisão e na manhã de hoje a gente acabou por cumpri-la, porque apesar de se tratar do idoso e aparentemente debilitado, isso não tira o caraté de onda do crime por ele praticado, né, um crime repugnante, você assassinar a própria companheira com um golpe de faca peixeira. Portanto, o nosso atendimento é que ele deveria ser encarcerado e o juiz atendeu o nosso pedido e agora, nessa manhã, ele foi interrogado acerca dos fatos, alegou que não houve premeditação, mas admitiu que tirou a vida da vítima durante uma discussão no ambiente em que eles conviviam, né, e agora ele vai ser encaminhado para o presídio de Caicó e aguardará o seguimento do processo.